Essa é a história de uma princesa sequestrada e seu sequestrador. Mas desta vez, quem era a princesa? Eu que sou a princesa. Ah, a princesa era um cara. Então quem foi o seu sequestrador? Eu sou o Bowser, mas eu não sou sequestrador. Como seus gêneros poderiam ser assim? Inscreva-se na Owl Fairy Tales para explorar mais. Não havia praticamente nenhuma princesa no mundo tão desagradável quanto a princesa Peach. A princesa do reino dos cogumelos. Ela era arrogante, vaidosa, teimosa e difícil de lidar. Ninguém poderia comparar. Então Peach enfrentou consequências devido a sua personalidade. Desejando a coroa mágica, ela ofendeu uma fada-chefe e caiu sobre uma terrível maldição. Se você ama tanto esta coroa, vamos grudá-la na sua cabeça. Enquanto estiver aí, nenhum homem vai te amar. Eu não acredito. Mas Peach teve que acreditar quando a maldição começou a fazer efeito. Por respeito ao rei, pai da princesa, a fada-chefe ofereceu uma maneira de quebrar a maldição. A maldição será quebrada quando eu conhecer um herói gentil que me aceite e me ame? Se falamos de heróis, não há ninguém mais famoso agora do que o Mario. Sua fama era lendária, fazendo desmaiar corações de jovens. Mas conhecer o Mario é desafiador. Eu ouvi dizer que é preciso agendar com um ano de antecedência para conhecer. Não se preocupe, pai. Deixa que eu cuido disso. Naquele momento, o único que ousou sequestrar Peach foi Bowser, o rei da tribo Koopa. Um suposto vilão tolo. Pity espalhou o boato de que sua coroa tinha o poder de curar todas as doenças. Mas para obtê-la, ele teve que trazê-la junto. Como previsto, naquela noite, Peach adormeceu. Sentadinha, orgulhosamente, no castelo de Bowser. Bowser decepcionou Peach inicialmente. Ele não parecia muito um vilão. Convidei a princesa até aqui somente para curar as minhas copas-trupa. É tão fácil? Claro que não! Por quê? Por que não? Escuta, tudo o que eu falei era mentira. E você caiu nessa, tolo! Minha coroa? Você nem pensa em tocá-la! A provocação deu certo e Bowser enlouqueceu. Não se atreva a me desafiar! Toque! Esse acontecimento horrível transformou a outrora bela e arrogante Peach em um homem de verdade. Em contraste, o Rudy Bowser se transformou em uma senhorita encantadora e cativante. O quê? O quê? Depois de horas de loucura, caos e enchaqueca... A dupla infeliz decidiu encontrar Mario, o herói mencionado na maldição. Não revele que sou Bowser. Me chame de Balsette. Encontrar o charmoso Mario não foi nada fácil. Todos os lugares onde Balsette e Peach ouviram que Mario foi visto, revelaram-se informações falsas. Ah, então você não foi a primeira a ter essa ideia de sequestro. Rapunzel, você não poderia simplesmente usar o seu cabelo junto com esse galho pra escapar? A torre é realmente tão alta. Ah tá, se eu fizesse isso, como é que eu poderia esperar que o Mario me resgatasse? Mesmo Branca de Neve, a garota que adora maçãs, não estava tão desesperada. Mas ela ainda insistiu em esperar que Mario acordasse com um beijo. No final, Peach foi quem mais se esforçou pra mudar pensamentos fechados delas. Ao invés de dependermos dos outros, por que não fazemos nosso próprio destino? Exatamente! Se você tivesse feito isso e procurado por Mario, não estaríamos nessa confusão agora. No entanto, apesar de tentarem mudar de mentalidade, as meninas ficaram de ponta cabeça pela graça e beleza de Peach. Na verdade, Balsette ficou ressentido por ousar se aproximar do cara dos sonhos daquelas garotas. Balsette riu com desdém, considerando meninas como muito complicadas. Até ele também ser cercado por caras expressando a adoração cega. Peach teve que intervir para salvá-lo. Naquele momento, Balsette percebeu que a princesa antes desagradável tinha alguns aspectos intrigantes. Por outro lado, Peach também viu Balsette. Hum, bem... Apesar de ter a aparência de uma garota frágil, ele investiu destemidamente nas batalhas, resgatando-a do perigo várias vezes. Finalmente, eles encontraram Mario, mas foi quando caíram em uma armadilha perigosa, em uma floresta bem peculiar. Ei, ouvi alguém chamando a minha nome, é certo? Sim, o herói Mario está aqui! Mario apareceu animado e ágil, resgatando o Balsette rapidamente. Ei, espera! E eu aqui? Sou eu quem você precisa resgatar, grande herói! Ah, me desculpa! Tá bom, eu estou cansado! Só posso resgatar, belas garotas! Somente quando Peach o segurou e contou toda a história da coroa mágica e da troca, Mario concordou reelotantemente em libertar Peach e levá-la de volta para sua fábrica de tubos. Porém, o desespero de Peach e Balsette foi que nem mesmo o famoso herói Mario conseguiu retirar a coroa. Parece que estávamos errados! O Mario não é realmente o herói mencionado na maldição! Vamos nessa, Bals... Balsette! Se vocês querem ir, então, Val! Não me importa! Ora, tudo bem, então! Mas se eu não conseguir a coroa, terei que destruir sua princesa! Hum... Que pena! Ouvi dizer que ela era uma grande beleza! Naquele momento, Peach e Balsette descobriram a natureza enganosa de Mario. Sem outra escolha, eles tiveram que cooperar e tentar o seu melhor para escapar do seu território. Durante a luta, eles acidentalmente derrubaram uma sala escondida, revelando as garotas anteriormente sequestradas que Peach e Balsette conheceram. Acontece que Mario era um playboy, usando o ato de resgate para enganar os corações das jovens. As meninas finalmente entenderam o significado do conselho de Peach para elas. Juntos, eles permaneceram fortes, ajudando Balsette e Peach a enfrentar Mario. Embora a história começasse a inclinar-se para Peach e Balsette, Mario não mostrou sinais de tensão. Impressionante! Mas se a princesa Peach não se render, eu teria que apertar esse botão e mandar esse míssil para destruir todo o reino cogumelo! Peach tinha o dever de proteger seu povo como princesa. Perdoe-se, eu ouvirei suas demandas obedientemente. Bom, mesmo sem essas imitações falsas, elas são inúteis de qualquer maneira. Mas você deve resistir de todas as suas invenções. Quem sabe o que aconteceria se você mudar tudo de novo? Porém, Mario não sabia que Peach ainda tinha um item final, o Super Cogumelo Veloz. Graças ao Super Cogumelo Veloz, Peach correu como uma tempestade em direção a Mario, arrancando-lhe o controle remoto. Sem querer, durante a luta, acidentalmente o controle é pressionado, ativando o míssil. Naquele momento crítico, Balsete correu bravamente para parar o míssil. Mas isso não mudou o resultado. Diante do perigo, Balsete mordeu os lábios dela e removeu o casco de tartaruga dela. Continga todo o seu poder, a capacidade de ampliar e envolver tudo. Felizmente, o casco da tartaruga forneceu alguma proteção e a explosão do míssil não foi muito devastadora. Conseguimos! Nós escapamos! Balsete é incrível! No entanto, eles não puderam comemorar por muito tempo, pois sem o casco da tartaruga, Balsete não poderia existir. O que está acontecendo? Isso não pode ser assim, Balsete! E foi então que pela primeira vez nas suas longas jornadas, eles não brigaram mais. Você foi ótima! Sinto muito! Não posso continuar acompanhando você. Por favor, continue seu caminho para quebrar a maldição! Não! Sem você eu não consigo fazer nada! Peach, você lembra o que contou para as meninas? Cada pessoa pode se tornar um herói em sua própria vida. Eu gosto mesmo de você. Milagrosamente, uma luz brilhante brilhou e se espalhou por toda a parte. Quando a luz desapareceu, a princesa Peach voltou à sua bela aparência. E Bowser voltou à sua forma imponente e poderosa com sua concha nas costas. E quanto a Mário, o falso herói? Ele recebeu uma lição das meninas e revelou sua falsidade na frente de todas as pessoas do reino. Espere! Por que a maldição foi quebrada? Após sua longa jornada, Peach e Bowser provaram que mesmo uma princesa orgulhosa e fraca como Peach, ou um vilão como Bowser, poderiam se tornar heróis. E o verdadeiro amor um pelo outro não deixou dúvidas. A história de hoje termina aqui! Obrigada pelo seu apoio! Cada visualização é um grande incentivo para criarmos histórias mais emocionantes. Não se esqueça de se inscrever no Oa Fairy Tales para nos ajudar a alcançar um milhão de assinantes em breve. Agora, compartilhe suas emoções com Oa Fairy Tales sobre a história de hoje. Se houver um dia em que ninguém possa mentir nesse mundo, exceto você, o que você fará? A pobre menina Kari, que vivia com sua mãe solteira em uma casa de ruínas, é quem mais tarde possuirá habilidade especial. Tá na hora de ir trabalhar. Kari, fique em casa. Vou trazer muita comidinha gostosa pra você. Mãe, deixe-me ir por você. Sem chance. Você ficou acordada a noite toda trabalhando. Descanse um pouco. Você está tão magra. Mas, no final, sua promessa de voltar foi com uma centena de outras mentiras. Porque ela estava exausta. Ela não podia mais voltar. Desde então, apenas Kari existe em sua família, cuidando de sua própria vida. Mãe, você é uma mentirosa. Por que você sempre mente pra mim assim? Kari, você está com fome? O arroz está acabando. Vamos, é só ir pra cama que o seu estômago vai parar de ficar com fome. Kari, seu pai é tão rico que logo virá buscá-la. Um dia, Kari se deparou com um grupo de caçadores atormentando um cervo. Apesar do risco, ela tentou libertar o pobre animal. Naquela noite, quando ela adormeceu, o cervo apareceu em seu sonho. Que lugar é esse? O pequeno cervo era um animal de estimação da deusa. Ele estava se divertindo, brincando e se perdeu na cidade. Boa menina. Como agradecimento vou conceder-lhe um desejo, seja qual for. Espero que nesse mundo nunca mais tenha mentiras. Na manhã seguinte, quando o Kari acordou, tudo parecia normal. Que sonho estranho. No entanto, quando ela abriu a porta e desceu a rua, tudo estava... estranho. Oh, como é feio o seu vestido. Você pegou da sua avó? Não! Acabei de roubar e não lavei. Ops! Tenho que ver sua cara feia de novo. Se eu não fosse te usar, você nunca teria conhecido meu rosto. O que... o que está acontecendo? Eles acabaram de dizer em voz alta o que estão pensando. Venham e comprem. Senhoras e senhores, cada item que venda é velho, sujo e de má qualidade. Quem quer comprar coisas de má qualidade, hein? O comerciante furioso, então, jogou as coisas de uma barraca para outra para afastar o cliente honesto. Um presente de Deus! Graças a Deus! No entanto, o comerciante percebeu isso. Ele gritou e gritou com o pobre menino, acusando o menino de ser um ladrão. Vamos! Eu pago o pão! Não é fácil assim! Ele é um ladrão! Eu tenho que puni-lo! Pare com isso! Ele já pagou o pão! Agora é dele! Ah, certo! Pegue e vá embora! Finalmente, o pobre menino saiu feliz com o pão para sobreviver à fome! Oh, meu Deus! A mágica está acontecendo! Kari decidiu usar essa habilidade especial para fazer boas ações. Ela ajudou os pobres e famintos a superar as dificuldades. Acredite em mim! Tenho certeza que alguém vai te ajudar aqui hoje! O que Kari disse aconteceu imediatamente. Além disso, ela também ajudou pessimistas a recuperar crenças positivas. Só para deixá-los trabalhar duro, não preguiçosos. Ao conhecer casais separados, Kari inventava histórias interessantes para reconciliá-los. Ouçam! Se vocês dois brigarem assim, o monstro infeliz vai crescer e invadir o mundo! Ou não! Precisamos ficar bem logo! Pelo bem do mundo, sinto muito! Você pode deixar de ter raiva de mim? Todos acreditaram imediatamente nessa mentira, da qual as pessoas ao redor se amavam e se tratavam bem. Acontece que nem todas as mentiras são ruins. No entanto, um dia, quando ela mentiu demais, Kari sentiu-se tonta e desmaiou assim que entrou em casa. Em seu sonho, ela conheceu a deusa. Tudo tem seu preço. Kari, você mentiu demais. Isso drena sua energia. Agora você só pode mentir mais três vezes. Apenas três vezes? Vou usar as três mentiras para mim. Kari conhecia a história de que quem encontrasse a princesa perdida do rei seria recompensado. Então ela foi ao palácio e contou a maior mentira de sua vida. Prezado rei, sou sua princesa perdida. No dia seguinte, Kari mudou oficialmente sua vida, tornando-se a única e mais amada princesa do rei. Ela viveu uma vida com a qual nunca sonhou. O que deixou Kari mais feliz foi que, pela primeira vez em sua vida, ela recebeu o carinho e amor de seu pai. Por causa dos anos que levou para conhecer a filha que parecia perdida para sempre, o rei amou a princesa de todo o coração. Quanto mais ele fazia, mais Kari sentia pena dele. Ela estava roubando a posição da verdadeira princesa, recebendo um carinho que não deveria pertencer a ela. Um dia, o príncipe verno da confederação visitou o reino de Kari. Ela deve tê-lo amado à primeira vista. Que casal perfeito! Eu tenho que dizer ao seu pai para fazer isso por vocês dois. Perdoe-me, majestade. Já estou noivo. Vernon não tinha sentimentos por sua noiva arranjada, mas também não poderia quebrar sua promessa. Por que é que... você obviamente tem sentimentos por mim. Ok, então meu segundo desejo é me tornar a noiva de Vernon. Os dias que se seguiram foram os mais felizes da vida da princesa mentirosa Kari. Ela tinha tudo. Família, dinheiro, identidade e um noivo lindo e amoroso. A paz não durou muito. O rei recebeu um relatório de que um monstro terrível havia aparecido. Por onde passava, o monstro atraía a alma dos vivos. Chamava-se monstro infeliz, que era feito do medo de se apaixonar, com a determinação de tornar este mundo sem alma. Cari percebeu que este monstro era o mesmo monstro criado por sua mentira anterior. Acontece que tudo o que ela disse era verdade. Não é que as pessoas acreditem em mentiras. Todos os melhores e mais brilhantes guerreiros do reino foram enviados para destruir o monstro. Príncipe Verno corajosamente deu um passo à frente, apoiando o reino. Não! Você não pode! É muito perigoso! O monstro era muito forte. Por mais forte que fosse o exército, não poderia ser derrotado. Verno não foi exceção. Quando suas forças se esgotaram, ele finalmente caiu nas mãos do monstro. Olhando para o perigo de quem ela amava e de todo o reino, Cari realmente se arrependeu. Não! Cari! Porra! Você tem que viver bem! Eu vou te proteger! É minha culpa! É tudo por causa das minhas mentiras! Por favor, quero usar a última mentira para transformar tudo no sonho de Vernon! Quando ele acordar, tudo voltará ao normal! Imediatamente o monstro infeliz desapareceu, arrastando todos os arredores lentamente para a escuridão. Não chore! Nos encontraremos novamente e teremos um final melhor! Eu menti! Cari acordou com o barulho de tantas pessoas ao seu redor. Então, por salvar o pequeno cervo, ela estava com medo de perder a consciência. Os caçadores viram Cari acordada gritando, exigindo que ela devolvesse o cervo. Deixe-a em paz! Esse dinheiro é suficiente? Depois disso, ele se ofereceu para levá-la para casa. Foi como um sonho. Cari não podia acreditar. Eu sou apenas um cavaleiro. Eu fui contra a decisão da minha família de vir para este reino. Você é muito corajosa e gentil. Posso ter a chance de encontrá-la? Cari ainda não conseguia se adaptar a tudo. De repente, ela foi esbarrada por uma pessoa que caminhava na estrada. Marca de nascença? A marca de nascença! Oh, meu Deus! Você realmente é minha filha! Por quê? Por que isso? Cari é a verdadeira princesa do rei. Por isso, alusou apenas duas mentiras. Então, as palavras que eles se encontraram novamente e ter um final feliz se tornaram realidade! Lembre-se de voltar cedo e não os perturbe! A princesa Aurora do Castelo do Sul finalmente acordou. O sino tocou nove vezes, dissipando a umidade e a selvageria das vinhas depois de centenas de anos. Eles se transformaram em milhares de flores perfumadas e borboletas caloridas. Mas a linda princesa não estava mais aqui. Em vez disso, havia um zumbi feio e extremamente assustador. Não! Por quê? Por que isso? O que eu me tornei? Aurora! Você tem que se acalmar! Princesa! Estou chegando! Algo deve ter dado errado. Seu verdadeiro amor, o príncipe Felipe, te acordou! Depois que Aurora teve problemas, o rei e a rainha faleceram porque estavam tão devastados e misericordiosos. Por mais de duzentos anos, o reino não teve mais príncipe ou princesa. Enquanto isso, o sangue real nesse reino é considerado sortudo, o que fará o reino florescer livre de doenças e tristezas. O país inteiro esperava ansiosamente para ver a princesa e também o casamento do século com o príncipe que a salvou. Há um riacho. No mito, quando as pessoas se banham nele, eles podem reviver uma vez. Embora seja difícil de encontrar, enquanto houver esperança, você deve tentar. A fada madrinha usou magia para restaurar temporariamente a aparência de Aurora, então saiu apressadamente. Príncipe Felipe admirou a beleza de Aurora e correu para a pedida em casamento. Eu! Me desculpe, eu não estou pronta para isso. Princesa, por que você não concordou com a proposta do príncipe? Eu também não quero isso, mas estranhamente, meu coração não tem nenhuma palpitação. Você sabe, as pessoas estão esperando por esse momento há muito tempo. O príncipe também é seu benfeitor. Princesa, você não deve hesitar. Eu sei o que eu tenho que fazer. Diante da pressão pública, Aurora finalmente concordou em se casar com Felipe. Todo o país estava preparado com as preparativas para o casamento, exceto a princesa que parecia definhar a cada dia. Os efeitos colaterais da magia estavam prestes a passar e o corpo começou a se transformar. Ela estava assustada e escondida de todos. Naquela noite, a princesa chorava desesperadamente em seu quarto, quando ouviu uma batida na porta. Do lado de fora da varanda, foram colocadas flores com cores muito bonitas. O estranho é que assim que ela inalou sua fragrância, a princesa começou a recuperar sua forma humana e eles imediatamente desapareceram. Oh meu Deus, eu voltei ao normal! Infelizmente, assim como o pó de fada, os efeitos das flores duram apenas alguns dias. Daquele dia em diante, a cada dois dias, as flores eram trazidas à moda antiga. Aurora observa com curiosidade ao ver o corvo que salvou antes de cair o sono eterno. É você? É impossível! Você é descendente dela, não é? Já se passaram duzentos anos! Desde então, os corvos se tornaram almas gêmeas que compartilham segredos com a princesa. Se você pudesse falar, eu saberia de onde vieram as flores! Um dia, quando a transformação de Aurora ocorre repentinamente, o príncipe Felipe também está lá. Ele ficou com medo e imediatamente a trancou. Este é o preço que você paga por me trair, minha noiva! Eu não fiz nada errado! Quando eu acordei do sono, eu estava assim! Vou fingir que não sei de nada se o casamento ainda vai acontecer! Por quê? O que você está tramando? Você não tem o direito de duvidar de mim se ainda deseja colocar seus olhos nele! Além disso, se você não concordar, anunciarei a todo o reino que aconteceu com sua linda princesa! Aurora não teve escolha a não ser concordar com a ameaça de Felipe. No dia do casamento, Aurora não esperava que Felipe a fizesse parecer um zumbi. As pessoas estavam com medo, chamando-a de monstro e jogando coisas nela, tentando assustá-la. Nesse momento, apareceu um homem monstruoso com asas pretas, agarrando a princesa. Meio homem, meio corvo! É o Hau! Ele é o filho da Malévola! Isso mesmo! Estou de volta para vingar minha mãe! Sua princesa está sob meu feitiço! Oi, príncipe! Se você realmente é o verdadeiro amor da princesa, então venha à beira para trazê-la de volta! Caso contrário, amaldiçoa esse reino a padecer em suas mãos, assim que você se tornar seu sucessor! O príncipe correu para persegui-los, tanto para provar que era digno de herdar o país, quanto para planejar a destruição de Hau e Aurora! Sob a chuva de flechas de Felipe, Hau abriu suas asas para proteger a Aurora e foi ferido. Finalmente, ele estava exausto, abraçando a princesa que caiu no penhasco. No fundo do abismo, há um lago profundo, cercado por flores brilhantes do arco-íris. Finalmente te vejo, princesa de Hau! Feche os olhos e deixe-me mostrar-lhe uma história interessante! Hau é o único filho da fada negra Malévola. Além de bonito, ele também é extremamente corajoso. Criando uma barreira para deter os zumbis lagartos que voam sob o abismo. Gastando muita energia, Hau desmaiou. Ao acordar, descobriu que a princesa Aurora estava ali para cuidar dele. Foi o melhor momento que Hau teve em sua vida. Então, Malévola sabia disso. Ela disse ao Hau para voltar. Ela o ajudaria a pegar a princesa. Naquela época, Hau, que só pensava no que gostava, tinha que tê-la. Então, ele encontrou uma maneira de levar a princesa Aurora para a floresta profunda. Talvez, Malévola aguardasse rancor do rei e da rainha. Mas, como ela foi proibida de entrar no reino, não poderia se vingar. O dia finalmente chegou. A princesa Aurora veio até mim novamente. É uma pena, por conta de 100 anos, que eu não possa destruí-la de uma vez. Então, eu amaldiçoo você a dormir por 200 anos. E quando você acordar, você está condenada. O padrinho fada e o exército real perseguido acabou. Ela só usou o poder para selar Malévola e reduzir a maldição para Aurora dormir. Mas, acordar quando houver amor verdadeiro. Videiras velhas e volumosas cresceram ao redor da princesa. E depois, espalharam por todo o castelo. Para que ninguém pudesse estar com ela. Hal se arrependeu de ter empurrado sua amada para tal situação. Se arrependeu de entrar. Ficar ao lado da princesa. Procurá-la para dormir. O tempo passou rápido. E todos os esforços de Hal para acordar a princesa foram em vão. Já se passaram 100 anos. E se você não acordar, eu sei o que fazer. Só existe uma maneira de transformá-la em zumbi para prolongar sua vida. Mas, isso é realmente a coisa certa a fazer? Confie em mim. Vou encontrar uma maneira de restaurar sua aparência original. Mas, mesmo depois de se transformar em um zumbi, Aurora ainda não conseguia acordar. Hal agora estava de acordo. Ele aceitou encontrar um outro amante para Aurora, desde que a princesa acordasse e fosse feliz. No entanto, o príncipe também achou difícil recuar quando eles apareceram. Então, chegou o dia. Felipe apareceu. A princesa acordou. O homem apareceu. Irei protegê-lo à distância, desejando-lhe felicidades. Ele não sabia que foi seu amor que acordou a Aurora. A princesa ficara feliz, mas, então, Hal ouviu o choro, sabendo que a princesa começou a se transformar em um zumbi. Ele arriscou sua vida para descer ao abismo, para encontrar o antídoto. Hal trocou 100 anos de cultivo por uma das minhas flores. Ele tinha apenas mil anos de cultivo. As flores que ele trouxe para a princesa já consumiram a maior parte delas. E Hal é apenas um fraco agora. Pare de falar. Eu trouxe você aqui. Por favor, faça dela uma humana completa. Eu aceitarei qualquer preço. Mas o que mais você tem para trocar? Hum? Essas lindas asas de corvo? O que você acha? O milagre aconteceu. Hal trouxe a linda princesa para a praia, só que as asas não existiam mais. Deusa, por favor, devolva as asas e o poder mágico para Hal. Serei um zumbi pelo resto da minha vida. Ouça, Aurora. Seu reino ainda precisa de você. Se não voltar agora, ficará sem comando. Você quer que seu povo caia nas mãos de alguém tão perverso quanto Felipe? Eu lhe disse antes que você foi amaldiçoada por mim, e agora que voltou à forma humana, eles aceitarão de bom grado. De repente, o som soou, sinalizando que os pássaros zumbis que guardavam o abismo estavam prestes a acordar. Subiremos correndo o caminho e sairemos do vale. No entanto, a apenas alguns passos da beira do penhasco, Aurora escorregou devido ao seu descuido. Mesmo que os zumbis tenham chegado ao local, Hal ainda está determinado a usar um pouco de força para proteger as pessoas que mais amam. Além de se transformar em um zumbi de pleno direito, Hal foi capaz de levar a princesa embora com segurança. Lágrimas quentes caíram do rosto triste da princesa. Você não me disse diretamente que me ama. Suba aqui, Hal. Se você não aparecer, vou ficar com muita raiva de você. Aurora, graças a Deus você voltou. Aurora revela a verdadeira face de Felipe e declara que Hal foi quem se sacrificou para salvá-la. Ela subiu ao trono, tornou-se uma rainha poderosa, fez a vida das pessoas felizes. Mas só a rainha sabe o quanto seu coração ainda dói. Logo depois, a fada madrinha voltou, trazendo consigo as mesmas flores do arco-íris que Hal havia trazido. Pelo vento, mande esta flor para ele. Quando o trabalho estiver concluído amanhã, irei visitá-lo novamente. De repente, um bando de borboletas coloridas surgiu do abismo, carregando Hal, agora humano. Aurora! Por fim, o amor do corvo preto, filho da vilã, também é recompensado. A ver, 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 a ver